Olá pessoal, tudo bem? Como estamos falando de estética do móvel sob medida, não poderíamos deixar de falar de cores. Novamente, não vamos partir das definições básicas da teoria da cor, pois isso já foi tratado em disciplinas anteriores de composição. Então, vamos partir do princípio de que a fundamentação da teoria da cor vocês já conhecem e vamos direto para aplicação em projetos de mobiliário. Nós vamos chamar a composição entre as cores de esquema, para não confundir com a composição que utiliza os aspectos formais como base, que foi assunto da hora passada. E vamos começar lembrando o círculo cromático. O círculo cromático é importante, pois será usado como base de referência para a montagem dos esquemas cromáticos que nós vamos aprender. Trata-se de uma representação gráfica que coloca num círculo as cores primárias, secundárias e terciárias de cada classificação de estímulos visuais, totalizando 12 cores em cada círculo. São três classificações de estímulos visuais que dão origem a três círculos cromáticos. O primeiro círculo é o das cores luz, que tem como primárias o vermelho, o verde e o azul violetado. O segundo círculo é o das cores pigmento opacas, ultrapassado pelas pesquisas científicas, mas útil para montar esquemas com cores prontas, que tem como primárias o vermelho, o amarelo e o azul. Esse é o círculo que nós vamos utilizar para montar os esquemas cromáticos em mobiliário. Ainda recordando conceitos básicos de modo bem rápido, vamos lembrar quais são as cores quentes e as frias. De acordo com Israel Pedrosa, as cores quentes são o vermelho e o amarelo e as demais cores em que eles predominem. As cores frias são o azul e o verde, bem como as outras cores predominadas por eles. É importante destacar que uma cor poderá ser fria ou quente dependendo da relação entre ela e as demais cores próximas a ela. Por exemplo, um mesmo tom de verde poderá ser mais frio quando está próximo ao amarelo ou mais quente quando está próximo ao azul. Agora que já recordamos um pouco do básico sobre teoria da cor, vamos começar a entender os esquemas cromáticos aplicados ao projeto de móveis sob medida. Pense que as cores conferem destaque ao móvel, por isso devem ser pensadas para compor o conjunto. O preto e o branco, por serem totalmente neutros, podem aparecer em qualquer esquema cromático, assim como suas variações, os cinzas. Vamos começar pelo esquema mais simples, o monocromático. Esse esquema utiliza apenas uma cor como base que pode ser associada ao preto, branco ou cinza, assim como pode sofrer variações de saturação. Lembrando que a saturação se refere à luminosidade da cor, ou seja, a sua mistura com preto ou branco em diversas proporções. Então veja alguns exemplos de móveis monocromáticos. O branco é a cor mais luminosa que podemos usar num projeto. Seu efeito psicológico é sempre positivo, pois é associado a calma, tranquilidade e harmonia. Frequentemente é utilizado em conjunto com outras cores, pois seu uso como cor única pode causar sensação de vazio. O amarelo é a cor do sol, por isso traz a sensação de calor, luz e alegria. Por essa mesma razão, ele é excessivamente explorado pela publicidade, o que pode comprometer seu uso no mobiliário residencial. Assim, o uso excessivo deve ser evitado optando-se por sua composição em detalhes. O vermelho é associado à paixão, ao fogo e ao sangue. Portanto, pode tornar o móvel aconchegante ou agressivo. Sua influência no ser humano é comprovada por estudos que afirmam que ele abre o apetite e faz-nos mais comunicativos e sociáveis. O azul é a cor mais abundante do planeta. É a cor do céu e do mar, por isso traz a sensação de paz, tranquilidade, frescura, pureza e amplitude. Algumas tonalidades puras e claras podem causar a sensação de frio e tristeza. A variedade de tons de verde na natureza é imensa. Essa ligação com o natural faz do verde a cor do rústico. Traz a sensação de frescor e quanto mais amarelado e cítrico, ilumina e remete à vitalidade. Verdes escuros são sérios e remetem à idade madura. O preto é a cor que absorve toda a luz que recebe. Nada é refletido. Por isso, não é adequado para grandes superfícies nos móveis, pois vai provocar o uso excessivo da iluminação artificial. Está associado a ideias negativas quando usado em excesso, mas usado com moderação simboliza elegância e modernidade. Seu contraste com o branco e outras cores claras produz efeitos belíssimos. Os cinzas são escalas do branco preto, ou seja, adicionando-se branco ao preto em proporções diversas. Teremos as tonalidades de cinza. Por isso, o cinza pode agregar a sensação de ambas as cores. Cores mais claras evidenciam melhor a geometria dos móveis. Esse recurso pode ser empregado em peças de destaque e móveis sob medida com desenhos complexos ou inusitados. Além disso, o contraste com o fundo, ou seja, a parede, também evidencia a geometria das peças e deve ser utilizado para valorizar os detalhes. Os objetos escuros parecem menores que objetos claros se compararmos objetos de mesmas dimensões. Isso ocorre por conta de movimentos os excêntricos próprios das ondas luminosas mais claras. Então, nos esquemas monocromáticos que vimos há pouco, temos que lembrar dessa característica das cores claras para escolher as tonalidades de cada parte do móvel. O próximo esquema que nós veremos é o esquema análogo. Ele é formado por cores que se encontram lado a lado no círculo cromático. Veja alguns exemplos. Agora nós veremos o esquema complementar, que são cores opostas no círculo cromático. Esse é o esquema que proporciona maior contraste entre as cores. Por isso, costuma-se empregar variações de saturação para que não fiquem muito fortes e cansativas. Mas você vai ver que isso não é uma regra e alguns móveis ficam muito descontraídos e vibrantes com as cores complementares puras. Vamos ver alguns exemplos do esquema complementar. O esquema neutro é um dos mais empregados em móveis sob medida, pois contempla os tons amadeirados. É um esquema seguro, pois utiliza como base as cores preto, branco, cinzas, bejes e marrons. Quando a pessoa prefere não usar cores intensas, o esquema neutro é o mais indicado, é o ideal, pois tende a gerar um ambiente muito acolhedor. É difícil errar no esquema neutro, mas pode acontecer. O excesso de tons neutros pode gerar monotonia, caso não exista contraste de texturas, linhas ou materiais, conforme vimos na aula anterior. Vamos ver alguns exemplos de esquema neutro. E aí 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 Quando nós estudamos as cores aplicadas aos ambientes como um todo, nós estudamos também alguns esquemas mais complexos, como o complementar dividido, o duplo complementar e o colorido. Porém, nessa disciplina, o nosso foco são os móveis sob medida, o que restringe a aplicação das cores. O esquema neutro que nós acabamos de ver, acaba sendo o mais utilizado em móveis sob medida, pois as outras cores podem ser usadas em outros elementos do ambiente, como tecidos de sofás e cortinas, pisos e paredes. O mobiliário costuma ser neutro, por ter maior área e para ter maior durabilidade, já que normalmente é o elemento mais caro do projeto de interiores. Assim, as pessoas costumam fazer os móveis sob medida neutros e variam as cores dos demais elementos do ambiente, que podem ser substituídos mais facilmente, caso se queira trocar as cores. No móvel sob medida, uma cor pode ser usada num único detalhe do projeto, mas ser escolhida justamente para valorizar aquele detalhe. Ou pode ser aplicada no projeto inteiro, normalmente neutro, para que as outras cores sejam aplicadas em outros elementos do ambiente. Bom, pessoal, com isso, nós encerramos a aula de hoje. Nós aprendemos como aplicar as cores nos projetos de móveis sob medida. Vimos que existem esquemas cromáticos que nos auxiliam a escolher a paleta de cores dos móveis, mas que o esquema neutro é o mais utilizado, pois contempla os tons amadeirados. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto